Vamos ao nosso primeiro jogo de 2010 com 10 necessários, vamos lá para o telão! Transforma! Dois jogadores começam improvisando uma cena, sabe? Eles vão lá, o tema vai ser sugerido pela batalha e todos começam a fazer uma cena e tal. Só que esses dois jogadores que estão jogando, tem dois também de fora esperando. Então eles falam, transforma! A cena congela. No caso, isso aqui tá um pouco desrefeito. Enfim, congela e a cena tem que continuar de uma outra maneira, aproveitando aquela pose da pessoa, entendeu? A pessoa de repente fala, ah, eu vim aqui para o escolar, isso aqui pode ser uma outra coisa, vai saber. Então vamos lá? Vamos ver quem é que joga, por favor, no telão? Rodrigo e Talita, eu vou pegar um tema aqui, quem eu posso falar? Que essa menina bonita aqui, qual é o seu nome? Júlia. Júlia, você é casada, solteira, viúva? Solteira. Solteira, se você fosse um animal, que animal você seria? Um pinguim. Ah, que bonitinha. Então, por favor, agora, eles vão jogar agora o jogo de transforma. Fala para mim assim, um lugar que você detestaria passar o carnaval. No Polo Norte. No Polo Norte. Então vamos agora, por favor, acompanhem. Vamos ligar agora aqui e eles vão jogar no Polo Norte. Transforma! Papai, você tá com frio? Oh, eu tô com muito frio. Papai, olha só aquele pinguim. O que é aquilo? É um pinguim, idiota. Transforma! Tá vendo? Ela tá no quinto andar. Ela tá me traindo com aquele desgraçado. Eu vou matar essa mulher. Não, não, não. Calma, calma. Cara, eu tô com muita raiva. Ela não podia fazer isso comigo. Eu dei o meu coração pra... Para! Transforma! Recebendo o espírito. Vamos lá! Vai, Sunset! Pega! Vai! Vambora! Vambora! Libera! Sai daí! Vai, bora! Ai, vai, bora! Quem só te mandou aqui? Dorme, 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 dorme! Dorme! Não sente nada, não sente dor. Acorda! Olha... Tá curado? Tá curado. Um pouco careca, mas tá curado. Olha, mas eu trouxe pra você esse amuleto da sorte pra você nunca mais deixar de usar. Ele vai te proteger em todas as ocasiões. Transforma! Fudeu, né? Vai, joga pra mim aqui! Ah, moleque! Tá pensando o quê? Fui junto! Pô! Ó! Transforma! My passion thriller! Thriller, night, and everything's all around. My passion thriller! Tchau!